A Corrida de Cão é uma curta-metragem de 15 minutos que se baseia em formato de comédia sobre o dia de um jovem no seu primeiro emprego em Portugal. Tem um tom sarcástico e um tom cómico. Também recorre muitas vezes à ironia para conseguir transparecer uma crítica que se faz à realidade portuguesa. Número 13 A Corrida de Cão Os bonitos por vós, Zé. Primeiro dia de trabalho, não é? Também tive um. Sei perfeitamente o que isso é. Não exatamente... como tu, mas... Também tive o meu primeiro dia. E o mais importante, Zé, é saber quem é que anda de amarelo. Não é? Percebes o que eu quero dizer? Percebo, percebo sim, senhor gerente. Aliás, eu gostava de lhe agradecer esta oportunidade por me deixar trabalhar aqui. Mesmo, é muito importante para mim. Não, vai lá, Zé. Vai lá, Zé. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Seja-me toda bem-vinda, senhora Donte Ponte Negro. Como está a correr bem a viagenzinha? Alguma coisa que possamos fazer desde já para por mais confortável? Amadores, se fosse num rito, já me tinham trazido o Moe 2005. Moe depois que o Hámos... Temos imensa desculpa pelo incómodo, madame Montenegro. Não queira só esperar aqui que eu vou à recepção. Temos a sua presidencial reservada só para a senhora. Que riqueza, minha senhora. É, o Louis Vuitton é um amorzinho, não é? É um cãozinho muito lindo. Quem é este cãozinho tão lindo? Quem é? Quem é? O Louis Vuitton gosta do hotel? Gosta? Oh, oh. Diz à mamãe. Diz, bebê. Gosta do hotel? Ui. O homenzinho é feio. É muito feio, não é, bebê? Ui, que homenzinho tão feio. Vamos com as balas. Já. Minha senhora. As suas balas já estão a caminho da suíde. Sim. E faremos tudo para que se sintam em especial conforto, minha senhora. E é precisamente por isso que eu estou aqui. Quero comemorar com um jantar muito especial. Hoje, às 8 horas, estarei pronta para jantar caviar de ociel. E faço questão de ter o salão reservado e que não se atrazem. Entendido? Entendidíssimo, minha senhora. Os seus pedidos são os nossos desejos. Permita-me só que acompanhe até à sua suíte. Deixe. Eu sei caminhar muito bem sobre ouro. E não de amarelo, meu amigo. Vamos, Luís Vuitton. Vamos, meu queridinho. Vamos. Zé. É o seguinte, Zé. Hoje, às 8 da noite, Madame Montenegro quer caviar dociel. Passa o recado ao Gomes de Sá. Se faltar alguma coisa, vais ser tu a tratar disso, não é? Ah, 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 ah. E não vamos ter nenhum problema, pois não, Zé? Não vamos querer que esse fatinho tenha um novo dono, pois não? Não, não. 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 Montenegro, 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 Montenegro. A CIDADE NO BRASIL Montenegro... Montenegro... Bom, para fazer... Caviar do céu. 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 Gosselito, temos aqui um problema, faltamos aqui um ingrediente. Este é o que vocês devem ter. O que vocês devem ter? Miras? Não miras nada. Isto é o que tu tens que ir a comprar. Turu. Turu? Dizes que vais de minumbre? Quem? Não tens problema algum. Gomes de sá! Gomes de sá! Isto é de extrema importância, que foi antes com ele, Turu, antes de lá dos outros. Entendido? Desculpe. Porque senão é um fastidio do caralho. Fasti, fasti... Olha, desculpe! Gosselito, um problemaninho! Anda, avante! Eu vi! Eu quero é Turu! 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 Ai! Desculpa! Não! 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 Não tem problema com esta. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?